O Pai Eterno, Inepável, Deus Impalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto dos altos, aos extremíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe os filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, e de todo o cinto, o Pai, que o caso de contor. Meio dia em Brasória! Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira, é o Pânico! Fecha a escada e abra a torneira, vem fazer cocô! Se for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão! Se for menina, fica pelada e entra no colchão! Pânicozinho! Pânicozeta! Vai começar o Pânicozão! Tira a mãozinha! Tira a mãozinha! Tira a mãozinha! Pânicozeta! Atlético de Madrid, descarta Diego, mas diz que está próximo de segunda brasileira! Stone marca a poli, a etapa de Roland da Motor GP. Obama e Hillary vão à UNIT para o seu primeiro evento conjunto. Senado americano aprova o orçamento das guerras do Iraque e Afeganistão. Atriz Andre Tautour, Amélia Pauline retorna como... Amélie Pauline! Pauline! Como é que é o nome da atriz? Amélie Pauline! Não, não! Amélie! Atriz! Atriz! Atriz Andre Tautour! Audrey Tautour! Vai, segue, Gabriel! James Lidl Volta Menos, Sou o mais pop em CD, 3 CD! É isso? Como é que é? James Lidl Volta Menos, Sou e mais pop em seu terceiro CD. Tá. Livro tira James Olive da Sombra dos Amigos escrito. Você ouviu! Gabriel! Palavras de otimismo com o bebê gigante. Que? Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso... Que? Que? Hoje minha... Ceres de Laquette. Cadê a caixa? Ceres de Laquette não vem hoje. Cadê a caixa d'água? Eu tenho uma boa. Ceres de Laquette está gravando. É uma roca 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 roca. Qual é hoje? Tem o poesia? Zebra? Não tem... Confida! Quem você convidou? Confida! 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 O que é? 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 Hoje teremos... Meu Deus do céu. Hoje é aquela... É gostosa. É pra vestir. Nota 10. Só queria saber fazer um teste do karaokê com ela. Mas tudo bem. Eu vou fazer uma massagem naquele dia. Um chiasso. Senhora. Ai, eu acho babado. A busanfa mais legal da música. Será que continua naquele naipe? Eu gosto. Mas ela teve vários nenéns. Não tem problema ter neném. Não tem problema ter neném. Se ela pegou... Paca da cesárea... Se ela pegou latina, ela pega qualquer um. Kelly Key aqui no plano. Será que ela tem CD novo, Gabiru? Eu acho que sim. Se a Kelly Key tiver um CD novo, eu vou tocar o CD inteiro. Não. Vamos tocar. Os ouvintes já podem... Se você não gostar, já pode ir saindo rápido. Exatamente. Melhor que Madonna que a Kelly Key, eu acho. Eu acho que a Kelly Key... A Madonna é uma deusa, hein? Se eu falar um... Sem gracinha. Que que é? Que que foi, Gabiru? O zebra cenista aí, ó. Que que o zebra fez? É, zebra cenista é cavalo. Então, ele... Um dia desse, ele chegou pra mim lá no estúdio. Gabiru, grava pra mim um CD. Aquele do meu funk. Que eu vou tá lá na... Na Hebe. Pode o negócio dele? Não. 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 Como é que ele falou pra você? Ele já botou... Ele foi... Ele foi de óculos. É. Oi, Gabiruzinho. Tudo bom, meu lindo? Não sei o quê. Viar. Olha, grava um CD pra mim do meu... Do meu funk. E tem um jeito que eu vou dizer. Do meu funk. Porque eu... Eu quero arrebentar no programa da Hebe. Que mentira. É, mentira. Robert. Porra. Ah, Evandro Santos. Maldito. Evandro Santos. Ela é funk. Gabiru, uma piadinha, por favor. O que você se tornou? Por que a água foi pressa? Por que a água foi o quê? Certo? Certo? É bicho! Boa! Se bora, a terra, a tenista! A gente é da lente. Vou fazer o meu que chegue. Elas são tão belas. Sou com as suas panelas. O sorvete é malar. Sou bater tão na verdade. O sorvete é malar. O sorvete é malar. A terra! O sorvete é malar. O sorvete é malar. O, que ele acha um cao? O, que ele acha um caos? Está bem, é uma coisa que a um equipe toda a ver. Baby Dodd Nylon combina com você Pode até ir pro baile ou aparecer na TV Pode até ir pro baile ou aparecer na TV Baby Dodd Nylon combina com você Baby Dodd Nylon combina com você Pode até ir pro baile ou aparecer na TV Vamos de volta aqui no Pânico na programação da Jovem Pan Você pode acessar www.paniconainternet.com.br Agora você vai entrar lá no blog, lá nos comentários Tem uma foto da Kelly Key, embaixo está escrito comentários Aí você clica nos comentários e se tiver alguma pergunta, você manda Se a pergunta for boa, eu faço a pergunta Se não for, vai pro meio do inferno que eu não parei a sua pergunta Porque senhoras e senhores, hoje lançando um novo CD aqui no Pânico Aqui está ela Kelly Key Kelly de Almeida Afonso Freitas Olá Kelly Key Quanto tempo É verdade né, faz tempo Quanto tempo você não aparecia A última vez que Latino esteve aqui Chorou muito Falamos muito de você Você limpou as lágrimas dele? Não, ele ficou muito triste Sério Você não sabe Você não tem a ideia Você não tem ideia Da lacuna Que você deixou Na vida Sério cara Daquele homem Só eu pra preencher Ai que bom, é bom assim É bom assim, tem sempre uma meia furada para um pé descalço Me fala uma coisa, mas você tem consciência disso? Não Todos os seus ex sentem falta assim? Eu sou uma pessoa especial, viu? Não, mas é verdade Tem mulheres Tem mulheres Eu conheço várias Que todos os homens Que o namoro Ou tem algum relacionamento Deixo todos eles com saudade Eu E fica assim Muito bom Você teve um Você não é mulher Você é uma anfíbio Você vai ser boa Não, porque também no meu caso Só conheceram um Ai me enche o saco com esse um Não, não Mas todos são assim ou não? Não, não Ou você só teve um? Não, não tive um só não Namorado Não Marcelo Novaes também não esqueceu Uh, você acha? Ai, ele é bonitinho? Hein, por que será? Por que você acha, Amanda? Por que que algumas mulheres? Ai, não sei, olha Eu não sei Porque ela é loira, safada e quente Eu não sei Se ela tiver personalidade Se ela tiver usadia Não, não Não, não Não tô falando assim Eu tô falando que existem algumas mulheres especiais São poucas, mas existem Que eram homônios Que o quê? Que essas mulheres Deixam marcas na vida De todos os homens Que passam na vida dela E você quando Encontra uma mulher dessa Você não esquece Ela sempre Você sempre fica querendo dar um flashback Eu conheço várias assim Sério? Você conhece várias? Conheço várias Olha, coitado Você também chora Não, eu nunca tive assim Sério? Eu nunca tive alguma mulher Que eu tivesse Que marcasse Que marcasse Sim Por exemplo, o latino veio aqui Ele quase chorou Sério? Porque é que a gente começa o papo Ele fala no teu Que pena Mesmo depois de oito anos É isso que eu tô falando E eu que achei que memória de brasileira era curta É isso que eu tô falando Muito bem Mas aquela aqui tá lançando O novo CD aqui Chamado Cem por cento Kelly Key É uma coletânea Com todos os sucessos da Kelly Key Todas as versões de Baba Baby Baba Baby para baixinho Não Tem até Baba Baby funk E jazz Não vem Você não vem querer diminuir Todos os sucessos dela Todos que eu conheço Tem Baba Baby Cachorrinho Aqui ó Barbe Girl Aquarela do Brasil Lógico Aqui ó Ó Você quer ver? Uma que não seja essa Que eu vou tocar pra você Dona Amanda Tá aqui ó Ó Presta atenção Amandinha Por que que não vai? Por que que acontece aí? Vinte anos de mesa Não aprende Oi Barbie Oi Vamos dar uma volta? Ah só pra você dar de carro Sério Sou a Barbie Girl Se você quer ser meu Eu gosto dessa música Você tem criança na família Não, não tenho Presta atenção Não tenho Eu gosto Na minha condição É diferente Estou muito exigente Anda Barbie Vamos Barbie Sou a Barbie Girl Kelly Key Eu tenho você no meu iPod Querido Eu tenho Eu tenho Baba Baby Eu tenho Baba Baby Eu tenho Eu tenho Você não dança Baba Baby Na Raposo Patrão A batida Aquela música é muito boa Baba Baby É uma das melhores músicas É verdade Gruda na cabeça Baba Baby É uma das melhores músicas Mas é boa essa música É Toda vez que a gente fica bonito E lembra de um ex A gente põe Baba Baby Toda Baba Baby Que você bota na balada As cachorras Ficou muito doidas Ficou dançando toda aberta É a revolta As Biba também Ó a Baba Baby aqui Muito boa Coitado 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 Se não acreditou Você nem me olhou Disse que eu era muito nova Pra você Tá se revelando Uma coisa incrível Não, tá se revelando Não, já Já tá, né? Já desde 14 anos Que rebola Vai Se não acreditou Vai até o chão Se eu sequer notou Disse que eu era muito nova Muito bem Perguntas aqui pra Kelly Vai lá, Bibinha Solta, minha filha Me conta uma coisa Diga Você sempre vai fazer Esse som assim Mais fácil Você se imagina Um banquinho, violão Cantando uma bossa nova Vai ser sempre essa coisa Eu acho que é importante Eu acho que tem a minha cara Tem muito a minha cara isso E principalmente o público Que eu falo É um público que gosta Desse tipo de música Independente se seja Ou não Se que seja sentada Com banquinho, violão Se meu público quer Eu vou lá e canto Você faria Baba Baby acústico? Eu já fiz Coragem, colega E aí Coragem nada É hora que o povo Vai pedir cerveja no bar A gente fez uma vez Numa rádio Um acústico E não só Baba Baby Mas como outras músicas minhas A gente fez acústico Ficou super bacana Acho que existem várias formas De cantar diversas músicas Entendeu? E não é à toa Que as pessoas fazem Diversas canções Diversas versões De todas as canções Entendi É isso aí A vida é inteligente Seu latino Né colega Vira o disco É isso aí Vira o rosto Que é feio Vira o disco É isso não Vira o disco Pânico, cara Você não é queimação de filme Eu acho que não Acho que existe público Pra todos E nós temos que ser inteligentes E assim Obviamente escuto Muito mais o Pânico Do que vejo Web Mas eu sei que tem Um público fiel E que eu respeito muito Assim como eu respeito Ele tá fazendo gracinha Com você Sabe por quê? Porque é o seguinte Porque o Christian Você conhece o Christian? Sim O Christian tá há um ano Quase E um mês E agora ele tá todo Aí ele fez um funk Que é esse aqui Vai É meio que Eu era uma vivinha Pobrinha e pão com ovo Eu era esnobada Era chacota do povo Um dia eu acordei Jureta e nervosa Então eu decidi Você biba, glamurosa Então eu me joguei E entrei pra TV E agora minha vida É só gastar e ferver Posso falar Tô rica Posso falar Você não riu Faz isso É incrível Não fala assim Que faz sucesso Que ele vai querer Faz Ele vai querer É música de trabalho Eu quero divulgar meu single Você tem que gravar O frito bolinho Como é que é frito bolinho? Você quer o meu amor E você quer o meu carinho Ou você prefere Que eu te frite um bolinho? Essa é a música Da minha equipe Surgiu numa viagem Dessas loucas Eu acho que frito bolinho Tem a tua cara Frito bolinho Mas é com segundas intenções Lógico amiga Eu prefiro fritar o rolinho Cheguei Correndo bolinho Opa, tudo bem Eu queria saber o seguinte Falaram algum negócio Sobre aquela cantora A Perla Que ela fazia voz guia Pra você É verdade? Fazia Fazia No estúdio Como é que é? Me explica isso aí Como é que funciona Porque assim Entre diversos compositores Que escrevem música Pra mim Um deles é o Humberto Tavares E a Perla Sempre fez vocal No estúdio deles E ela era uma fã minha Sempre foi fã e tal E ela botava voz pra mim Ela fazia questão de botar parecida com a minha voz E era até melhor pra eu ouvir a música E me identificar com ela Ela gravava antes e mostrava pra você Ele pra me mostrar a música E pra que eu me identificasse com elas Colocava na minha Não, ela mostrava só Não, que é tipo voz guia Voz guia Voz guia é o seguinte, Ojeque Não tem nada a ver Não, não tem nada a ver, sua burra O cara mostrava a música Me ia mostrar a música pra ela Ela gravava antes pra mostrar pra ela Entendeu ou não? Talvez se ela gostava Ela falava Pô, legal essa música Vou gravar É, e depois falava que a loura é lenta Pô, cara morena Toda lerda Isso aí, né, Google? É morena e crespa É que hora a gente Eu quero saber daquele que é uma coisa Você é meio Felipe Dilon, assim Sério? É meio um personagem, sabe? Que bom Tem aquela voz, assim Voa Não fala mal daquele que, não Então Aqui você não vai falar mal As pessoas mandam você ser assim? É um personagem? Vai lá, vai lá, Gabi Outra pergunta interessante Ah, para Deixa eu responder ela Não vai responder Porque você é toda fresca, então Não é, não Você nunca é normal, pode ser Não, eu sou super normal Ao contrário das... Mas você fala assim Sério? Ah, obrigada Adoro isso É uma coisa que eu gosto Então, que bom que eu sou assim Porque é uma coisa que eu gosto de ser Não é nenhum personagem Eu acho que Tudo que é autêntico Faz sucesso Tonhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan maridoso. Eu sou benevolente. Não fala assim que essas pessoas precisam de estímulo e sabe por quê? Eu faço isso, sabe por quê? Porque eu quero ir pro céu. Então eu ajudo os menos favorecidos e a Amanda é o meu passaporte para o céu. Eu também. É só por isso. Eu sou a cota dele. É por isso que eu pego ela. Cala a boca. Vai, troca de roupa. Cara, dito. Você não pode discutir. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou um cara que eu não... Porque tem pessoas que a gente acha que não são de verdade. A Sabrina. Quando eu não conhecia a Sabrina, eu achava que a Sabrina se fazia. O Felipe Dilon também se fala Pô, Fausto, não sei o quê. Ele fala, viu, essa pessoa não me dizia. Mas só que ele tem muita coisa de carioca. Assim como pra gente. Mas ele é carioca ao milésimo. Ao extremo, é. Não, mas assim é porque ele convive com muitos cariocas. Então ele acaba com um ano te falando assim, carregado e tal. E você é muito... Mas sabe o que que acontece? É que eu sou meiga. Ela é meiga. Eu sou meiga. Eu não sou fresca. Meiga com esse quadril, colega. Você é de igreja, amiga. Muito bem. Pois não, Chupla. Tudo bem, Kelly Quim? Tudo bom? Tu é o Chupla. Ah, não Chupla. Beleza. Eu vou fazer uma canção aqui que eu quero fazer uma pergunta. Você vai fazer uma música. Vai lá. Ele é guerreiro. Ele é guerreiro. Ele é guerreiro. Ele é guerreiro. E você com latino não foi? E ele arrumou uma namorada agora? Fui também, né? Então é nóis. Valeu. Latino. Latino é bom. Você conta da namorada? Posso cantar primeiro? Não, primeiro eu vou contar pra ela. Que ela não sabe quem é ela que te conhece. Ele arrumou uma namorada. Que é gata, né, não? Ele arrumou uma namoradinha bonitinha. E ela obrigou-o a parar de fazer o quadro na televisão. Sério? É triste. E ele... Cara, mas por quê? Ele parou de fazer. Não, não é verdade. Porque ela é mais rica que ele. Ah, me sustenta aí. Você vai aceitar isso? Eu não vou aceitar. Se quiser que grave, a gente vai amanhã. Não, agora já acabou. Mas agora... Tira onde, hein? Agora já morreu. Se quiser, a gente vai agora. Vai lá na Paulista, lá. Desce lá na Augusta e é nóis. Beijo, Thaís, agora. Vou fazer uma música pra você que eu quero fazer uma pergunta que eu tô muito curioso, tá? Tá bom. É rapidinho. E a música? I remember I remember When you did a copa da playboy I remember When você chifrou o latino com o bigode de office boy Baba baby, baby girl O que que você acha da filha da Gretchen Que fez cover do baba cachorro Caralho, que isso? Muito bom. Por que que você viu que a filha da Gretchen fez uma coisa ruim? Essa foi a melhor. Com ódio. É, vocês não gostaram, tudo bem. Mas você viu que a filha da Gretchen fez... Ela tá fazendo baba cachorrão. Deu até problema com a mulher melancia. Você acha que ela te plagiou na parada? Eu não ouvi. Não, mas... Tem aí pra ver? Não, tem mais ruim. Baba cachorrão. Ela fez baba cachorrão. E aí eu tenho que me invocar com o que? Baba, baba cachorrão. Baba baby. Ela pegou meu... Ah, não. Relaxa, meu. Baba baby. Ela tirou do bebê da babá. Da cartilha caminho suave. Pega o tampé. Não aperte não. Cometa não, tá? Pera aí que vocês estão muito excitados. Vocês estão muito excitados. Tô excitadíssima. Calma, Gabiru. Calma que não é pro teu bico. Devolve meu óculos. Não é pro teu bico, Gabiru. Você nunca pode pegar. Nunca será. Você acha que você tem chance... Nossa, claro. ...com uma mulher desse naipe. Uma mulher desse naipe, dessa categoria. Oh, meu bem. Muita areia pro seu unomínio. Devagar, a gente chega lá. Eu vi você, Kelly. Eu vi você... Você e família na Caras. Sim. Com o bonitão lá. Obrigada. Angolano. Com o bonitão. Obrigada. Que você casou. Sim, Angolano. Você tá feliz. Tá, né? Eu olho até mesmo. Tá nos seus olhos. Obrigada. A felicidade. Obrigada. E você pretende ficar quantos anos com o Angolano boi? Com aquele boi africano. Você já deve ter dado. Aquele boizinho africano. Já passou a rastrura. Cara, vocês não perdoam. Um cara nem tá aqui, bicho. Não, é só uma pergunta, pô. O boizinho africano. Eu? É. Tá sério a parada? Tá sério o negócio. Paixão total? Você não tá com um cara que tá curtindo muito, viu, mano? Para, cara. Que chato, bicho. Arrasou. Hein, Kelly? Você tá apaixonadona? Mas já faz tempo. Não sei. Faz. Faz quanto tempo? Faz oito. Olha. Oito anos? Sete, sete anos. Sete anos. Sete anos vem uma crise. Por quê? Porque aos sete anos vem a primeira crise do casamento. Sério? É. E acaba... E aí termina? Não, acaba aquele fogo. E depois? Aí você supera essa crise. Ah, corre o risco de jaltar. E acende a combustão de novo. Aí eu vou fazer o seguinte, depois que passar a crise eu te falo. Sério? Mas você tá... Ué, mas se tem a crise, cara, eu passo a crise eu te falo. Mas não tem. Você disse que depois de sete anos tem uma crise, certo? Vamos ver a crise. Você nunca ouviu falar? Crise dos sete anos. Não, não conheço. Nunca ouviu falar? Não. Porque quando você faz sete anos de casado... Dizem que passa o primeiro, né? Você já... Há uma maldição. Há uma maldição. É. Sete anos. Não é? Sete anos. Sete meses. Sete meses, dois anos e sete anos. Sete anos. Ih, sete anos. Falou o Jair o Balão. Ah, mas você falou com uma voz assim que deu segurança pra caramba. Eu não sabia. Mas eu sempre faço isso pra pegar a mulherada. Ô! Sua voz de segurança é importante. Olha, gostei, hein? E meus amigos não negam. Muito bem. Né, amigos? Minha querida Kéber. O papo está muito bom. Já tem muitas perguntas aqui. Olha só. Ô, como ela é gente fina, não? Já temos quase duzentas perguntas aqui. Eu tenho só Playboy. Em cinco minutos de papo. É? É. Naquele aqui. Ah, tá maneiro. Eu uso pra mostrar pros rapazes quando vão instalar NET lá em casa. Eles te excitam e eu... Eu uso de isca, né? Eu uso de isca. E como você... Você é de nona categoria, cara. Segunda. Meu Deus. Eu me arrependo de coisas pra minha vida. Eu sou a cota gay. Pensa de... Cara, usa a Playboy de isca, né? Olha, então vamos tocar aqui o remix de Super Poderosa. Ok. Certo? Uhum. Você quer falar alguma coisa ou não? Super Poderosa é a música nova de trabalho. Oba! Que é a música nova. Isso do que tá no CD novo, 100% Kelly Key. Certo. Que reúne todo o sucesso com três músicas inéditas, sendo que uma já não é mais, que é você, o cara, graças a Deus, tocou super bem em todas as rádios. E agora a gente tá trabalhando Super Poderosa. Que nós vamos tocar agora numa versão exclusiva. Exclusiva. Certo? Sim. Então continue mandando sua pergunta aqui pra Kelly Key, hoje aqui na Jovem Pan no Pânico. Uma menina super poderosa. Estamos de volta aqui pra todo o Brasil. Hoje estamos recebendo aqui a Kelly Key. Ela tá divulgando aqui, lançando o último CD 100%. Kelly Key é uma coletânea, tem todos os sucessos da Kelly Key e tem também versões inéditas. Tem três músicas inéditas nesse novo disco. A Kelly Key vai tá dia seis em Uba, dia seis de julho em Uba, Minas Gerais. Dia três em Campos, no Rio. Dia vinte no Seatbank Hall, Rio de Janeiro. E no dia primeiro de agosto, Urucânia, Minas Gerais. Eu vou falar mais um showzinho que tem agora nesse final de semana. Domingo. É, eu vou pra Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo. Opa, terra de Roberto, hein. E esse show do Seatbank Hall, dia vinte desse mês, é um show, uma matinê, censura livre. É uma novidade, assim, na verdade quem achou que viu o meu show da nova turnê, não, vai ter muita surpresa. Novidade, tenho certeza que vão se amarrar. Convidados especiais. Temos camarote? Sim, a vontade. A vontade, convidados especialíssimos. Latino. É muito difícil. Especialíssimo. É muito difícil pra mim, sabe, porque se eu for num show, se eu ficar na plateia, ninguém vai prestar atenção, vai querer todo mundo tirar foto comigo, vai ser um barato. Ah, mas não tem problema, isso é importante. Isso divulga. O importante é o seu show. Amor, divulguem. Isso é importante. Muito bom. Muito bom. Pergunta as coisas não, seu show. Olha a história, por favor, lá do show de Agropecuária, que é maravilhosa. Ninguém sabia que você pode ver essas coisas. Ele foi ver no YouTube, cara, olha só. É maravilhosa. Genial. Gostou? Gostou da história? Você nem imagina que aquela equipe... Tá vendo como eu não sou fresca, gata? Né, você não é fresca. Mas o cachê é bom, é maravilhoso. Agropecuária paga bem, que eu sei. A ideia dela foi boa. A ideia dela foi boa. Não, mas assim, na verdade, existem desesperos que a gente tem que buscar soluções. Então, galera, entra lá, YouTube, que é só assistir o vídeo. Ah, conta, por favor, é genial. Não, cara, eu sou fresca, esqueceu. Que que é? Conta aí, conta aí. Ah, eu vou contar, então. Conta aí. É aquela... Ah, eu acho feita. Fala. Ah, não, você é tão desencanada. Tá no show que você ia fazer lá, e você tava apertada, e você mandou no saco. Ah, essa história é velha. Ah, eu já contei aqui. Já contou. Não, olha, há muitos anos, quando eu vim aqui, eu contei. O Carioca até falou que eu era muito desencanada com essas coisas. Foi você que me falou isso? Provavelmente. Você não é, né? Provavelmente, né? Sempre, né? Ó. Coisas belas e bacanas podem ter saído de minha boca. Nossa. Mas você deu na cara da Eliana mesmo, na verdade, que você bateu nela, por isso que ela tá com a cara sem mexer. Não, deu um soco no estômago. Ah, brincadeira, gente. Você bateu nela? Você acha que eu vou fazer isso? Não. Mas saiu essa notícia? Não, não, não. Não, não. É mentira. Ah, tá. É porque eu fiz um quadro de dublê com ela no programa e a gente simulou uma briga, mas não entre eu e ela, com outras pessoas, com outros rapazes. A gente brigava com os caras, dava soco e tal, mas não foi entre nós duas. Epa, outra. Não tem espaço nessa tatuagem que você fez com um mico, não é muito brega? É um mico, realmente, né? Nossa. Ai, vou te beijar, então beijo. Ah, eu acho maneiro, eu adoro. Eu acho que tatuagem a gente tem que marcar a vida. É, e nem sempre você desenha uma caveirinha, nossa, marcou a minha vida. Não, essa caveirinha amanhã você pode achar ridícula. E assim, a minha frase vai marcar eternamente pra mim, por mais que amanhã resolva tirar, entendeu? Ela marcou. Ela realmente foi uma coisa importante pra minha vida. Então, acho que foi por isso que eu tatuei. Essa aí, então, beija, foi a mais fraquinha que eu fiz, amor. É, sim. Só de menos, eu tenho 14, essa é uma delas. Tem 14, só presidiária. Quase isso, quase isso. O que é isso aqui no seu ponto? Você fez um diabo em cima, é verdade? Não. Olha a desinformação, amiga. Mas no programa do João Gordo, você zoou, ele ficou mal, ele foi nasce na Abrão, chorou. Eu fiquei com dó do Latino, eu odeio ele, eu fiquei com dó. Sério? Você foi muito má. Não fez não. Porque no programa do João Gordo, o João Gordo fez um chifrinho no Latino, não sei o que, daí o Latino foi nasce na Abrão, chorou, falou que... Ah, que pecado, né? Maldade. Pecado, é verdade. Não, mas o João é gozação, é brincadeira do João. É brincadeira. O João é... Mas o cara tem sentimento, pô, não é porque é o Latino. Ah, eu sei, mas... Ah, mas é zoeira, é zoeira. A zoeira você não pode levar certo. Chega de Latino, Bruno. É, chega. Não, mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? É, eu fico feliz com isso. Que falem do Latino. Não, que eu fico feliz que falem de coisas de oito anos atrás. Isso quer dizer que eu não tenho mais nada pra contar, daí pra frente, pra me zoar, entendeu? Aí o povo resolve se pegar no assunto passado pra me zoar. Aí acha que eu vou me abalar. Só que já passou oito anos, então eu já tô... Cicatrizado. Mas acho que é grossa nisso já. Você encontra com ele, assim, se tem um relacionamento? Chega de Latino. Pois não, Silveira. Pode falar, amiga. Não relaxa. Assunto chato. Deixa eu perguntar. Relaxa. Um dos seus filhos é com Latina? Não, não. Nasceu de bigode? Não, tem outro. Não é menino, amor. A Suzane. Suzana? É, não é menino não, amor. Vamos falar do Agolando. Você já apresentou o programa na Globo quando você tinha 15 anos. Isso. Você ainda sou em ser apresentadora? É um projeto que eu tenho pro futuro, sim. E cada vez tá mais próximo, assim, pro meu público, que é um público infantil juvenil. E tenho certeza que vai dar super certo. Então é um mercado que hoje tá cada vez menor e acho que tem espaço pra mim nele. Pra criança? Infanto de juvenil, é. Você acha que criança deixa de brincar com o Playstation pra ver programa infantil, colega? Hoje a criança quer falar o dia inteiro no vídeo de hoje. Exatamente. Eu acho que se a gente conseguir misturar um pouquinho de tudo, a gente consegue a audiência deles. Se você fizer uma apresentadora na internet que cada programa faz um strip-toos, aí você vai ter audiência. Porque hoje em dia criança não vê mais programa. Não acho. Eu discordo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem filho, Christian. Deixa eu fazer uma pergunta. Christian. Na bomba. Christian, o que você entende de televisão? E de criança. Pra dar essa opinião. É, pra falar com tanta propriedade. Pra dar essa opinião tonta. Pelo filho da minha empregada aqui no VTzão. Nossa. Aí que as coisas. No VTzão em quem? E você. Foi você, né? Pederação. Não, acho que tem uma série de coisas bacanas, mas não em TV aberta. Então as pessoas acabam por optar por outras alternativas. Uma delas é o videogame. E concordo plenamente que fica mesmo. Eu sou uma das que prefiro videogame, às vezes, do que ficar assistindo TV. E criança não é diferente. Então acho que se a gente misturar tudo, dá pra fazer um bem rolado bacana. Vamos falar agora de Luanda. Vamos falar lá de Angola. De Luanda. Você vai muito pra lá, você faz show? Eu fui quatro vezes pra lá. Mas você vai passear lá? Era preteído nesse final de semana que a gente, eu, a gente levou a Ivete pra Angola pra fazer um show com ela lá e foi um sucesso. Era preteído nesse final de semana, só que eu tive show, não deu pra estar presente. Mas foi muito bacana. Mas você vai sempre pra lá ou não? Quando possível, assim, não é um lugar que eu vou sempre porque... É bonito lá, Luanda é um lugar bonito. Infelizmente não é mais. Infelizmente não é mais tão bonito quanto deveria ser. Mas tá crescendo, depois da guerra ele ficou destruído. Não, não teve guerra lá durante muitos... Mas assim, com o tempo, tá se recuperando, mas ainda tem vestígios dessa guerra. E ainda permanece com algumas coisas, pessoas tristes, cenários tristes. Então é uma coisa que tá crescendo aos poucos. Então quando a nossa família, no caso de lá, quer tirar férias, nós também vamos tirar férias, não é em Luanda. Geralmente em outros lugares, sei lá, Portugal, o que for. Então a gente não vai muito pra Luanda, a gente vai aonde a família estiver. Mas a família do teu marido é de lá? É de lá, é de lá. Ele também era de lá, ele tá aqui o tempo que estamos juntos. E ele tá morando aqui agora? Mora aqui, mora aqui. Que coisa, hein, Kelly? Tá vendo? Que mulher que é você, né? Ah, obrigada. Tirou o cara do país, hein? Tirou o cara, uma mulher que faz um... Ah, para com isso, para, para, para! Não, mas é verdade, Kelly. Você tirou uma mulher da Suécia, patrão. Vé, Emílio, tirou também. Você tirou... Eu não tô na conversa. Trouxa. Para, Kelly. Estamos falando com a Kelly, que gente chata. Não, é verdade, a sua mulher também veio, né? Que gente chata. Ela é sueca. Que gente chata. É isso aí. Você também é um poder. Você também é um poder. Nós sabemos o poder de tirar uma pessoa de seu lar. Você... Fazer abandonar suas raízes. E ele tá feliz aqui. Tá, tá muito feliz. Apesar de ser difícil de se acostumar, apesar de ser um lugar muito melhor de se viver do que Luanda, quando você cresce, acaba vendo o lado positivo do lugar onde você nasce. Não tem jeito. E aí o lugar pode ser super incrível, que você ainda quer voltar para a tua casa, sabe? Tua verdadeira casa, o que você considera. Mas agora eu acho que ele tá se sentindo mais familiarizado. E ele se adaptou. Se adaptou bem aqui. É, ele sempre foi uma pessoa muito viajada, então é mais fácil se adaptar. Mas de qualquer forma, às vezes ele tem umas recaídas. Porque ele é um cara que veio pra cá só por causa de você. Olha, que lindo. É verdade. É sério, cara. Eu sei. E ele é um cara poderoso lá. É um cara que tinha os negócios. É um cara que tinha os negócios. Não, mas... É muito difícil. Imagina você. Com aquele que eu ia morar em... Imagina você. Sério, querido. Ah, que maravilha. Você sai do teu país, abandona tudo que você tem a boa vida por uma mulher. Não, é bacana. Olha a pressão psicológica. O quê? Não, essa coisa de abandonar tudo. Mas é verdade. Não, é uma pressão psicológica, mas é uma pressão. É o próprio nome. Kelly Keech, chave. Uuuuh. Uuuuh. O que tem a ver, né? Chave. Jair da Silva, por favor. É um tonto. Chave do quê? Chave de trancar. Chave de... Ah, de trancar. É, querida. Chave de trancar numa... Chave de pé. Mas o quê? Deixa eu te falar um pouquinho. Mas você se sente responsável por isso, assim? Você às vezes fala, pô, eu preciso cuidar bem. Não. Não? Não. Eu acho que isso foi uma vontade dele. Eu sempre disse que eu não faria igual. Nossa, que mal. Porque ele não é uma pessoa especial. Não, não é mal, não. É porque eu tenho uma vida inteira aqui. Eu tenho uma carreira que eu prezo e amo. Você manda na relação, não? Eu tenho um público... Não, não mando. Você bate nele. Não, eu não bato. Olha, ela falou que eu sou um do... Eu sou até falsa, olha só. Esse angolano. Não liga pra ela. Olha só. Você tem que acreditar nela, cara. Eu não acredito em mim, não. Esse angolano usa poleira. Não, o que acontece? Eu talvez não fizesse o mesmo por ele naquele primeiro momento, entendeu? Até hoje, eu acho que eu não largaria minha vida por isso. Só que ele, até então, não tinha uma carreira definida, entendeu? Ele ainda estava estudando, trabalhava... Como não? Ele é bilhardário, não é? Ele é dono de... O pai dele tem uma vida muito confortável. É de papai, é que nem Silveira e Silveira. Então, o que acontece? Papai é nosso, né? Ele pode fazer o que quiser, entendeu? Você é a nova luma de Oliveira. Não, não. Pior que não. Eu sou muito dona do meu nariz e não admitiria que nenhum homem me bancasse. Sério? Tá vendo? Que mulher, hein? Foi assim no começo. Que mulher. Que mulher. Também é caro, né? Eu vou te dizer que já banquei muito homem, mas sem bancada, não. É, eu também já banquei com a mulher. Também pra gastar com a Kelly Key é uns 30 mil. Kelly Key. Ou mais. Kelly Key é uma mulher de personalidade. Ela tem. Tem. Por isso que todos os homens ficam... Baqueados. Se rastejando. Porque por mais que eu seja má, eu também sou boacinha. Fofa. Não foi fofa? Essa foi fofa, não, mano? Eu me mudaria de Campinas. Kelly, você acha... Peraí, peraí, só um segundinho. Não é, porque cada um quer fazer uma piadinha ao mesmo tempo. Gabi não ensina. Ah, a gente faz aí. Gabi, quando não estiver falando, espera a sua vez. Foi mal o Gremlin. Foi mal. Cara, o cara não conseguiu falar, tá de jeito. Vai, cara. Continua. Kelly, deixa eu fazer uma pergunta pra você agora. Diga. Você é um mulherão. Obrigada. Você é uma mulher... Que coisa desagradável, cara. Eu acho que seria o melhor... Eu até esqueci o que eu vou... Faz aí a pergunta. Você é mulherão. Quem falou... Eu tenho. Peraí, filho. Peraí. Tá nego mala, amigo. Para, amigo. Faz aí. Você recebeu alguma proposta pra ir fazer programa de TV? Hã? Nossa senhora. Volta pro Edinho. Volta pro Edinho. Volta pra Vardinho. Deixa eu falar, vai. Deixa eu falar. Não, não, não. Não tem uma. Não tem uma. Não, não. Não, o Carioca. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, ela vai responder a minha. Não, ela vai responder nada. Tá bom. Sua pergunta não é nada. Então tá bom. Deixa eu falar com ela. Ai, meu Deus. Oi, querido. Oi, querido. Sim. Vou ter. Chega. Muitos anos sem vir aqui no programa, né, Kelly? Saudade do seu perfume. Obrigada. Da sua presença aqui nesse estúdio, né? Sensual. Toda vez que eu olho pra você, Kelly, eu me lembro daquela coroa que você usava em sua cabeça. Lembra disso? Não, ainda bem. É muito marcante isso pra mim. Por quê? Foi uma fantasia? Foi uma capa da Playboy, que ela usou uma capa de diamante. Uma capa de diamante na cabeça. Sim. E eu queria saber se há uma possibilidade. Próximo ensaio? É. Pra gente poder se deliciar com suas curvas e... Sério, né? Você tinha que idade quando saiu aquele ensaio? Dezenove. Dezenove anos? É. Agora você tá com vinte e cinco, é isso? Vinte e cinco. É um bebê. É um bebê, é um bebê. Então, não estou preparada para a próxima. Pra próxima, Playboy? Não. Eu já sou bebê. Não? Não tá preparada? Deixa tudo cair, aí eu vou mostrar tudo cair. Cai nada. Mas teve uma época que eu tava com o adivinho, tá? Isso aí tem uma sustentação. Eu tava com uma bola. Não era gordinha, era uma baleia. Não é baleia. Não, sabe o que que acontece? Tava assim. Não, ela tá falando. Tava assim. Sabe o que aconteceu? Por quê? Por causa das viagens, essa coisa de ponte aérea, aquele sanduichinho que eles davam no avião. Hoje em dia é só barrinha de cereal. Amendoim. Amendoim, se contente. Mas antigamente não, tinha lanche, a parada era maneira, sabe? E aí eu comia tudo que você pode imaginar. Eu vivia morrendo de fome, porque viajando pra lá e pra cá você não tem tempo pra nada. Daí eu comia tudo que vinha pela frente, cara. Pão, 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 sem horário nenhum. Comia quatro horas da manhã, depois dormia. A gente ficou mal, assim, tipo, putz, sou gorda agora. Mas que gorda? É uma das melhores Playboys aí só. Não, teve uma época que ela ficou gordinha. Foi assim. Mas na Playboy? Foi assim. Não, depois. Foi depois, na verdade. Depois ela ficou gordinha. Foi depois. A Playboy é espetacular. Não, mas foi depois da Playboy. Ficou gordinha. Fiquei mesmo. Mas assim, mas emagreci rapidinho também. Foi uma fase curta, graças a Deus. Emagreci. Aí depois eu emagreci demais, a galera não decide, né? Pô, tá muito magra, é hora de engordar um pouquinho. É verdade. Aí tu engorda? Ó, tá gorda, tá na hora de emagrecer. Cara, qual é o meio termo? É isso aí que você tá agora. Ah, você ficava mal, assim, pô, eu tô gorda. Não, eu era uma gordinha feliz. Eu era uma gordinha feliz, certo. Bom. Eu tenho aqui. Pois não, pois não, querido. Pode fazer a sua pergunta. Eu não elaborei nada ainda. Não se mata, se joga. Na hora do cara. Na hora do cara fazer a pergunta. Eu tenho, eu tenho uma pergunta. Fica lá. Amendoim, amendoim. Eu tenho, Amílio. Amendoim. Já que o Jack não tem, eu tenho. Não tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Faça. Eu adoro a sua voz. Eu também adoro a sua. Só ficar interrompendo. É uma questão, assim, de afinidade. Uau. Faz parte da vida. Vai além de pele. Isso aí eu não sei, porque eu não experimentei ainda. Não, cara, é uma brincadeira. Brincadeira? Deixa a brincadeira pra lá. Ele vai ser papai. Eu vou ser papai. Vai? Parabéns. Vai ser papai. 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 Nunca mais vai ter uma noite de sono tranquila. Exatamente. Graças a Deus. Exatamente. Eu sou filho do Serena, tá tranquilo. Olha só. Nossa. É o seguinte, Kelly Kim, eu quero saber se você tem o hábito de compor suas músicas, se você toca algum instrumento, se você compõe, se você fala, pô, tive uma ideia, vou fazer uma música pra eu gravar, ou você só realmente recebe autoria de outras pessoas e tal. Não, eu compõe. Tem uma música pra você? Tem? Ele falou que compõe. Imagina, imagina. Não, não, não. Eu componho muitas das minhas músicas, inclusive Baba é de minha composição, Cachorrinho também, essa música nova, super poderosa também tem uma participação minha, Você é o Cara e no próximo CD com certeza é muito mais. Sempre escorraçando os homens, né? Má, né? Sou má. Sempre acabando. É uma bela letra, Baba. Vocês viram, Kelly, é que muita gente não assiste a Turma do Didi. Vocês viram de Mulher Gato na Turma do Didi. É que vocês já estão grandes, né, cara? Puta, mas você de Mulher Gato ali. Eu dava uma gatinha... Sensacional. Maneira. Que que não cai no metelhado uma dessa, não? Mês passado. Uma gata vira lata sanhata. Não vi. Vira lata, claro. Vi só uma chamada. Turma do Didi. Vi só uma chamada. Mas foi muito legal esse programa. Eu adorei, cara. Eu também adorei. Eu deixei uma comédia e gosto de ver. Não, gostei de ver você lá. Obrigada. Agradou a todos que viram. Não tem como, né? Muito bem. Eu vou tocar uma música agora. Ó, já tem quase 300 perguntas pra você. Viu, Amanda? Gostosa. Isso, bem. O que viu, Amanda? O que que eu tenho a ver com isso? Porque você é um piolho invejoso. Pois não, Gabiru. O que que você quer, Gabiru? O babacachorrinho. Eu tô... O dia que você tiver o teu programa... Ou uma ou outra. Ai... Ai, 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 ai. Uma genética. Vai, vai, Grêmio. Polguinha. Daqui a pouquinho a gente volta. Continue mandando a sua pergunta aqui. Hoje, Kelly Key, aqui no Pânico, lançando um novo CD chamado 100% Kelly Key. Manda a sua pergunta. Já, já eu faço as perguntas aqui dos ouvintes no Pânico. Shopping Fun. Four, three, two, three, two. This is number one in music station. Shopping Fun. Shopping Fun. Shopping Fun. Shopping Fun. Shopping Fun. Vamos de volta aqui no Pânico Hoje, Kelly Key Kelly Key que tá lançando aqui Seu último CD, divulgando o seu CD 100% Kelly Key, já está vendo aí em todo o Brasil Uma coletânea, tem todos os sucessos E mais três músicas inéditas Kelly vai estar se apresentando Domingo agora Em Cachoeiro de Itapemirim Cachoeiro de Itapemirim Espírito Santo Depois dia 6 de julho em UBA, Minas Gerais Dia 13 em Campos, no Rio Dia 20, é uma matinê especial No Citbank Hall, no Rio de Janeiro E dia 1 de agosto Urucânia, Minas Gerais Kelly Key, uma pergunta muito boa Do nosso ouvinte Deixa eu ver aqui Jefferson Dias, do Rio de Janeiro Ele quer saber, ele pergunta pra você o seguinte Kelly, do que você gosta mais? De ser cantora ou de ser gostosa? Ah, boa Boa, boa Olha, acho que dos dois lados A gente recebe crítica e elogios Aí empata Mas você recebe crítica como cantora também? Não Não, eu acho que a gente recebe crítica em qualquer área que a gente for trabalhar Sério? Claro, críticas construtivas ou não Então assim Você sabe como você deveria responder essas críticas? Se eu sou você? Vai tomar Por exemplo, me critica o meu disco Fala, seu disco é uma porcaria Entendeu? Acho que não tem nada a ver com Bebê, eu vende mais de um milhão de cópias Ótimo Se você vende mais de um milhão de cópias Não tem que dar nenhuma resposta pra você Oba! Então tá, vou começar a responder assim Mas você pega a filha com a imprensa Não Eu já peguei Já, já peguei Já, já, já me estressei muito com isso E dei com a minha cara na parede Entendeu? Dá pra ver Então, tá quebrada? Tá quebrada? Você acha, você acha que alguém que vende mais de um milhão de cópias Tem que responder alguma coisa pra alguém? Ah, mas também isso não quer dizer que você tá falando bem do mal Só porque você vendeu um milhão de cópias Que louco Se o Tiririca vendeu, ele é bom? É ruim? Gente, o cara... Não, mas eu acho o seguinte A música do Tiririca é ruim? Ele pode ter vendido mais que já Florentina é ruim? É, genial Tá no seu iPod Todo mundo tem essa música É ruim essa música? Tá no primeiro lugar na Billboard Para, né? Ô Amanda Ai, meu Deus Você é muito infeliz nas suas colocações Tá bom, você é Você é muito tonta Você não tem argumento Você fala que eu sou tonta Não é argumento Já reparei isso Quando você não tem argumento Você fala que eu sou tonta Pensa comigo Ai, depressão Ai, tem o dó de você É, por isso que eu tenho o dó Ela gosta de merda imensa Por isso que ela é infeliz Sem argumento Você sabe como é que é? Sem argumento Fundamente Sem argumento Então eu vou fundamentar pra você Vamos lá Você sabe como é que funciona a vida? De quem está aqui? Ai, agora é o dono da verdade Acima do bem e do mal Eu vou te dar uma lição Vai, autoajuda com o Emílio Surita Vamos lá Eu vou te dar uma aula Anotando as dicas do vovô Então anote aí Vai lá, dica número um Vamos lá, pessoal Dá licença Então eu vou te dar uma lição Quando você vai criticar alguma coisa Você tem que falar o seguinte Olha, é o seguinte Este é um CD Daquele que São músicas populares Claro São músicas, um pop music Certo? Quem gosta de pop music É um disco muito bom Por quê? Porque tem Super Poderosa Tem a Barbie Girl Tem o Cachorrinho Você vai colocar esse CD Num domingo à tarde A molecada está lá E a molecada vai dançar Vai cantar Vai curtir Vai dar risada E vai ser uma festinha muito bacana Pra aquele momento à tarde Por exemplo Se você vai fazer uma crítica De um CD de pagode Você fala Olha, você que gosta de um pagode Tem a feijoada do sábado Você vai colocar esse CD aqui A galera vai ouvir Vai cantar Vai gostar daquele momento Ou então é um CD ruim Para esse momento Agora, não adianta você achar Que a vida é o Charles of War De Londres E o mundo não é a MTV New York Dolls Entendeu, bebê? A vida não é Não é do seu jeito Eu sei que as coisas Cada CD tem um momento Mas não é porque ela vendeu Um milhão de copas Que ela é melhor Que não sei quem lá Melhor que os hermanos Que não vendeu 50 mil Claro que não Claro Lógico que é Sua vida é por número Vai dormir Você gosta daquele Quinto Vai dormir Aquele bloco É Black Hill Você está sendo demagogo Você está sendo demagogo Que gente tonta Você é demagogia Você é tonta Você quer criticar O Emilio fala tudo Que todo mundo quer ouvir Mas Eu falo não Eu falo E você é baby Hunchy Hunchy Não sou baby nada Eu estou dando a minha opinião Não E tenho Kelly aqui No meu iFod Porque eu gosto O azar é todo seu Eu tenho o remix aqui Do Baba Baby Eu também Eu acho bem feita Acho uma música boa Como eu acho dessa Que teve aqui Que também tocou muito Não daquela que fazia Os coisas pra você lá A Perla A Perla Qual era a música da Perla? Qual? Com o Bela? Não a Perla Aquela que tocou aqui na rádio Não sei Ah do funk? É da Perla Gente eu estou pensando Que a Perla do Barco Azul Escreveu um livro Eu tenho aquela música Do Claudinho Buchecha Só Love e Só Love Só Love e Só Love É ruim? Claro que não É ruim? Não Claro que não Colega É o seguinte É música Que representa A alegria do Brasil Colega O Brasil é esse país De ferver De brincar Dançar Samba Não somos um povo triste Cinzento Você é descartável Eu sou Absorvente íntimo É descartável Tudo é descartável Ô Biba Não entra na briga não Vai dizer que cachorrinho é ruim Vai dormir Para a criançada Olha lá Vão, 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 vão Vão, vão, vão Você não vive sem meus cuidados Amor Fala baixinho comigo A sua dona chegou Vem aqui Que agora eu tô mandando Canta a versão A versão A versão Aquela versão Não, não pode Não pode, tá louca Que chique pra amiga É gênio, colega Não, mas sabe o que eu acho? É gênio, colega Eu acho que O que eu O que eu admiro muito No meu trabalho Que às vezes a gente faz Uma coisa que a gente não gosta Enfim É simplesmente pro nosso público Mas o que eu gosto do meu trabalho É que além de gostar Do que eu faço Eu gosto do público que eu tenho E a melhor resposta Que eu posso ter pra tudo isso É a resposta dele São esses mais de um milhão De cópias vendidas Foram mais de um milhão e quinhentos Acessos ao meu videoclipe No O meu novo videoclipe No YouTube Que é de Você é o Cara Que foi a música Que foi a carro-chefe Do 100% Kelly Key Então assim Eu acho que isso É a maior resposta Do meu sucesso Pro meu público Que sinceramente É o que me interessa Mas você ama Trabalhar com criança Adoro Nunca perdeu a cabeça Deu uma cotovelada Na boca De um pentelho Sabe que não Eu gosto Eu adoro Porque eles são Sem limites Não, mas não é só criança Que eu gosto É o Emílio também Eu acho que na maioria Vocês estão me chamando De criança Acho que a maioria Do meu público São crianças E pessoas Desencanadas Tipo assim Eu Gay Tem um público Muito grande de gays Eu sou gay O Emílio é desencanado O Emílio é moderno O Emílio é moderno Eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu te juro por Deus Eu te juro Eu não tô sendo irônico Eu não sou irônico Não, eu já fechei contrato É o mesmo Durante muito tempo Que culpa que eu tenho De gostar do Mas o Emílio é um cara Que vem adiante Eu não tô brincando É um Agora vocês vão me criticar Agora eles vão me ficar Me criticando Mas eu escuto Eu acho que assim Independente de você Gostar ou não Acho que o respeito Vem acima de tudo Não, não é questão de respeito É questão de gostar da música Não, ok Eu gosto de só love É boa Eu gosto daquela outra carioca Tô nem aí Aquela outra De quem? Só love Aquelas do Rio Do Rio Do Rio Conquista, sabe? Isso é música do Rio Quero te encontrar Quero te encontrar Tem aquela também Aquela que arrebentou A primeira deles Sabe? Não, não, não Antes teve uma Que bombou Salgueiro Gatinha Quero te encontrar Como é que é o nome dessa música, né? Conquista Conquista Você acha que eu tenho O gosto de Merlin Que ele que... Nossa sonha Ele só me criticando Você falou Músicas do Rio Mas graças a Deus Algumas conseguem Se expandir Não só pro Brasil Mas pro mundo inteiro Eu sei Eu concordo com você Aquela Luca lá Aquela música Fez sucesso no mundo inteiro Tô nem aí Tô nem aí Também tem no meu hipótese Então, mas isso é o que? Que meu gosto é ruim Ou é porque eu... É pleno O que que é, Amanda? Mas o que que é? Eu acho que você Desencarna A Luca não dá É engraçado Tô nem aí é ruim? Não, mas é engraçado Ela fez outra coisa Se ela fosse boa Ela conseguiria fazer outra coisa É boa Ah, não Não tem nada a ver A música não é boa? Tô nem aí Tô nem aí Gruda, gruda Não tô falando de artista e carreira Gruda É legal, mas é engraçado É pop, Amanda Não é Tom Jobim Luiz É pop Muito bem Pergunta de ouvintes Eu quero saber De ouvintes O que que é? Você tem Você tá ouvindo Fala Seguinte, se você não fosse cantora Você seria veterinária, é verdade? Você tem uns 40 bichos na tua casa Cuidado dos cachorros Não enxerga tanto Mas tipo, me amarra assim Eu me amarro em bicho Eu terminei meu segundo grau Com 16 anos Eu ia entrar com 16 anos na faculdade E foi com 16 anos que eu gravei meu primeiro CD E daí eu tive que escolher Ou gravo CD ou me formo Porque não vai dar pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo Cuidado de animal Ser artista é sempre mais fácil e mais glamouroso Do que ser veterinária Ou não Ou não A gente tem que aturar pessoas tipo você Você já fez uma escola? Fala assim Ó, você tá vendo? Já estão descendo o pau em mim aqui Não Lógico Não Foi sacanagem Aí assim, nem sempre é tão fácil ser artista Às vezes a gente encontra muito mais dificuldade Você tem o diploma na mão Você consegue limpar com a cara de todo mundo Esfregar na cara de todo mundo Olha, eu tenho diploma, tá legal? Ah, mas é difícil veterinária Fazer parto de mula Não deve ser uma coisa fácil, colega Eu ia fazer pra animais silvestres Ia ser uma coisa mais exótica Cuidado latim Não ia ser muito popular, entendeu? Então, eu pensei em ser veterinária Só que eu tive que optar Ou cantora Ou veterinária Bem, optei por ser cantora E, enfim, se desse Não desse certo a carreira de cantora Eu iria fazer uma faculdade Sim, pra ser veterinária Mas, enfim, não consegui tempo até hoje Até porque os horários de estudo São integrais Daí não dava Estão crescendo com você, Miguel? Estão falando mal de mim aqui Por que, patrão? Não se revolta É engraçado, né? Eu não vou Eu não dou o direito Da pessoa interferir No que eu ouço No meu iPod Tá certo Certo? Se eu gosto da Kelly Key É um problema meu E só meu Ninguém tem nada a ver com isso Mas é engraçado, né? O que que é engraçado? Ah, tipo Eu sou novo aqui Imagina, você tá me dando uma carona Você liga a Kelly Key No seu carro Acho que eu ia ficar transtornada Não, você é burro Você tinha que perguntar Você tinha que perguntar É isso aí Você é burro Você é burro Você tinha que perguntar Você tem filho? Cara, você me chamar de burro E anta Pronto O que mais que eu? Obrigado Kelly, eu vou desordar Simpatia O cara lá Eu sou E grossa também Nossa, eu fiquei com tesão agora É, vou sair de casa de mim Xingaroto Xingaroto Tem um ouvinte aqui É, posso bater? Eu gosto Ele fala assim Emílio, você é um tonto Cantora boa é Ana Carolina Ah, credo Marisa Monte Ah, eu gosto Marisa é boa Eu gosto da Marisa Eu gosto de Ana Carolina Eu sei disso Gosto muito até Então, a vida é assim Ah não, se tem um cantor que eu não gosto é Ana Carolina Ninguém vai gostar Minha garganta é estranha Ah, eu gosto muito Eu acho que é o seguinte Tem hora pra você ouvir Ana Carolina Tem hora pra ouvir tudo Marisa Monte e tem hora pra ouvir Não, Bicelic Bicelic é bom ouvir aonde? Pelado no chuveiro Limpando Sabe o que que é legal? Você ouve assim? Sério, você é uma louca desse, hein? O que que tem? Você é louca Pega a minha gata e vou ouvindo Kelly Quino e o chuveiro tomando bem pelado Você cabe no box, carioca? Que medo Você cabe no box, carioca, com a sua gata Claro que é Kelly Quino, sua música é boa pra fazer faxina Você põe no repeat e bate o seu som Insere areia A panela é um babado O que que é? Você já fez amorzinho ouvindo sua música? Tá boa essa Nunca fiz Nunca Experimente Eu escuto Zuc as vezes Zuc é muito bom É bom Gostoso Muito bem Você já dançou um Zuc? Eu sei dançar Zuc Aí, tá vendo? Gostoso Você vê que só mulher gostosa gosta de Zuc, né Amanda? É verdade Que bom, graças a Deus, né? Eu adoro Zuc É muito bom Gosto das mulheres do Zuc Amanda, o Douglas de Ribeirão Preto Diz que você está parecendo o peru da sadia Eu não entendi Você está parecendo o peru da sadia Aquele bichinho Ah, é o bichinho Peruzinho da sadia Isso Vem as coisas do lado positivo É, vou Leigo Amanda, cale a boca Porque você não é crítica de arte Eu não sou crítica de arte Mas eu tenho o meu gosto Muito bem definido Então guarde Eu gosto o que eu gosto O que eu não gosto Então guarde pra você Assim como você gosta de Kelly Quino Eu posso falar que eu gosto de Los Hermanos Ou de, sei lá o que Não é isso Só de Los Hermanos Pelo menos acabou Que vocês conhecem sim Eu Morreram vivos Eu Vou falar uma coisa pra você Eu não tinha Eu não tinha nada que falar Porque esse programa não é pra você falar O que você quer Ou o que você gosta Aí você começou Eu tenho no meu iPod Foi você Põe lá, Gabiru Porque você começou a atacar a música dela Mentira, eu até acho engraçado Eu como fã que sou Eu como fã que sou Defendeu Defendi Uma pessoa que eu tenho o disco e gosto Entendeu? É você sempre que começa esse negócio Agora vai ficar todo mundo nisso aqui Metei no pão Tá vendo? Tá vendo? E daí se você gosta de Kelly? Muito bem Kelly, que cês ajudam ONGs e ONGs É isso? Sim É verdade? Que ONGs você ajuda, baby? Muitas Mas muitas Do cachorrinho No início eu não falava pra ninguém, sabe? Achava isso ridículo Tipo, tô querendo aparecer e tal E daí me falaram que era bacana falar A gente incentiva as pessoas E aí eu falei assim Não, não é pra aparecer não Graças a Deus eu ainda não precisei Eu fiquei sabendo pelo blog Uma ouvinte colocou lá Por isso que eu elaborei a pergunta É, não Não é uma coisa que eu saio expondo pra todo mundo Você sabe que nós temos uma ONG Pode ajudar a ONG de vocês, é isso? Chama-se assim Por um mundo cheio de peituda Não é legal essa ONG? Tá bom, 190 ml Então posso entrar? Terceiro setor Terceiro setor Olha Kelly Inclusive eu queria dizer que hoje foi o recorde de perguntas Foi mesmo? Eu sou gostosa Valeu Então quer dizer As músicas que eu tenho no meu iPhone Tem razão de ser Ruins ou não Cada um com seu gostinho Exatamente O que eu gosto É engraçado O que eu gosto Cê sabe o que eu gosto? Eu gostaria que meus convidados Aqui sempre batessem recordes de acesso Porque se o cara tá fazendo pergunta É porque ele gosta do trabalho E é sucesso Eu consegui vencer a selva De alguma forma Consegui Olha que louco Desculpa Se mata Vai, por favor Muito bem Coitado O nosso querido Gabiro Que edita o programa depois Ele não consegue editar Que parece um programa de doido Não tem kill Kelly, muito obrigado Ah não É o seguinte Ah, foi bom mesmo Me amarrei Vai ter o show daquele que domingo agora em Cachoeiro Itapemirim Isso Pra você de Espírito Santo Depois no dia 6 de julho em Iubá, Minas Gerais Dia 13 em Campos Dia 20 uma matinê pra você do Rio no Sitbank Hall E dia 1º de agosto, Urucânia, Minas Gerais Isso aí, daqui a pouquinho eu vou estar no chat vírgula Conversando com a galera Beleza Você que vai digitar? Olha que eu sou boa em digitação Eu fiz curso Fez telemarketing Não, não foi telemarketing não Quando eu era novinha Senac da timografia Eu fui Secretária Não, eu fui contabilista de um escritório Sério? É E daí eu mexia muito com números e tal E às vezes tinha que quebrar um galho Imagina ter uma secretária dessa Desde quando você é gostosona assim? Desde que você era pequenininha Tinha 14 anos? Existou 5 anos ela já era assim Não, não é Deixa eu falar Deixa eu falar mais uma vez Ah, não faz isso com ela Porque ela foi muito maneira Você era um lixo até você pegar o salsicha Agora você é bizarro Você ficou gostosinha agora com 20 Com o rabinho te pegando Quero saber daqui Ela tá maneira Ela tá Tá mesmo Ela tá Você já era assim com 14 Ou só ficou depois dos Não, não Já era mulherão desde 14 Desde 9 Ah, mas Amanda Amanda não sei se dá pra pegar ainda, Emílio Eu não sei se a Amanda dá pra pegar Mas quem disse que ela quer que isso aí? Amanda é só pra eliminar Peraí, Tammy Gretchen, vem cá Vem cá É pegável ou não? A Tammy Gretchen tá aqui A Tammy Amanda dá pra pegar ou não? Opinião de Tammy Gretchen Sobou pra mim? Vai, fala logo Eu não pegava nem ferro Eu vou me matar Ah, meu Deus Olha Esses são os melhores olhares clínicos, amiga Se mata mesmo E a Kelly Gretchen? E a Kelly Gretchen? Porra, fácil Muito obrigada Kelly, obrigado você ter vindo Foi um prazer, valeu mesmo a todos E vê se aparece Eu apareço Você de 8 em 8 anos Em setembro vou estar lançando o meu CD novo Daí eu venho com o maior prazer Valeu Kelly Gretchen Beijo 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 Muito bem, queridos Nós vamos encerrando o programa mais uma semana Mais uma vez, a Amanda O quê? Protagonizou os momentos polêmicos desse programa Me adoro Pô, minha carreira desde o começo Josi, hoje Rabino está aqui Apaixonada Completamente apaixonada por Rabino Ora, deixa eu falar uma coisa pra vocês Muita gente Hoje, quase 400 Perguntas aqui no comentários Do chat Falando que você tem um péssimo gosto musical Não, ninguém está falando que eu tenho um péssimo gosto musical Porque ninguém tem nada com o meu gosto musical Claro que tem, você é uma pessoa pública Você é um formador de opinião Eu sou um formador de nada, eu sou um radialista, meu amor Eu sou um radialista Eu estou aqui Eu estou aqui para servir os meus ouvintes Eu sou como uma padaria Pão quente de hora em hora Certo, Gabiru? Eu tenho simplesmente preparar o pãozinho no forno Os clientes chegam Eu falo, ó, pãozinho está bom Muito obrigado É isso que eu tenho que fazer Tenho que omitir opinião nenhuma Você que é uma tonta Você que falou do seu iPod, não fui eu Eu falei porque é meu o iPod Então pronto, você acabou de falar que não tem que emitir opinião Você está emitindo a sua opinião Você está sendo... Não está emitindo opinião nenhuma Você que emite a sua opinião É mentira, você acha que é verdade? Quer dizer, você que acha que tem toda a razão em tudo que você fala Entendeu? É ou não é, Gabiru? É verdade, né? O Gabiru, o que você tem no seu iPod? Kelly Key Não, os Kelly Key O que você tem no seu iPod? Eu tenho um John Legend O que você tem? John Legend O que mais? Eletro Certo? Certo César Minotti Não Tecnobrega César Polvilho Cremilda Tem música pop, pop rock E música classic punk Certo Ele está ali das pastas Não, Black César Polvilho, o que você tem no seu iPod? Eu não tenho iPod Não tenho iPod? Eu não tenho iPod, não Mas eu vou comprar um pouco Mas eu gosto muito do Rockabilly Você gosta de quê? Eu gosto de Rockabilly Eu gosto de música dos anos 50 Eu gosto do samba antigo Eu gosto de... É um velho, né? Eu gosto não Eu gosto de gosto Lá vem ela criticando o seu... Eu gosto, tá? Belinho O que você tem no seu iPod? O que eu tenho? Ah, tem aquelas coisas que vocês odeiam Melo imenso O que você tem? Demônios da garota Arctic Monk Eu gosto de Arctic Monk Eu gosto de Arctic Monk É, The Pipettes Eu gosto de The Pipettes também Eu tenho Jack Deixa eu ver Cade Neai Sei lá, eu tenho muita coisa Cansei de ser sexy Não tenho cansei de ser sexy Ah, vai, cotonta Losermanos Losers Amanda, já passou a minha idade Que eu tinha que mostrar para os outros para me achar Hoje eu sei que eu estou na cidade Você acha que eu estou na cidade? Imagina, eu não sou nem o Poço Não sou auto-afirmação É o seguinte, gente Deixa eu falar sério agora Hoje tem a reprise do Pânico Às 11 da noite Certo, Coop? Certíssimo, Emílio Hoje nós teremos lá a reprise do programa do domingo E no domingo que vem um programa muito bom Bacana César Polvilho Sempre é um programa muito bom Tem gente que gosta e tem gente que não gosta Que odeia Para os que gostam Teremos César Polvilho Muito perigoso Na Guerra das Espadas Muito perigoso na espada lá Eu vou usar muitas espadas de fogo Espadas de fogo Eu já falei ontem aqui Não gosto de ficar repetindo as coisas e tal Mas vai ser muito bom, tá? Assiste lá Que olha Você sentiu medo, Polvilho? Sentiu muito medo Você não iria lá, com certeza Ninguém aqui iria lá Eu não tenho medo de espada De nenhum tipo, colega Se eu fosse lá antes, eu não iria Não tem medo de espada? Eu não iria Se eu fosse, soubesse que era daquela maneira Eu também não iria Você acha bonito acertar o câmera? Mas foi sem querer Foi sem querer Ora, é o seguinte É um negócio que tem na Bahia Chamado Guerra das Espadas Nós tivemos 180 feridos Esse ano Fora os que são feridos Que não vão pro hospital É uma cidade jackass As pessoas saem na rua Com busca-pé Mas é um busca-pé Feito no bambu É um bambu Sabe aquele bambu? Tarugo Você já viu aquele tarugo? É um tarugo O cara põe lá dentro Caco de vidro Limalha de ferro Barro Barro Bólvora Bolinha de gula Bólvora E aí ele solta aquele negócio Aquilo vira uma espada E ele joga como um busca-pé Em quem acertar Tira a perna Para, Emílio Explode mão Explode mão Eu vi gente morrendo na minha frente É um negócio Morrendo É um negócio Juro, morreu um garoto de seis anos Eu não imaginava isso Seria tão perigoso É, que seria uma coisa Tão louca como essa Mas é um evento cultural Totally crazy Um evento totally crazy É um evento cultural É um evento que acontece na Bahia E a gente foi fazer a cobertura O que mais teremos? Ninguém fez a cobertura Só você, né? Só eu, não tinha nenhuma câmera Exclusivão Só o único corajoso Já queria roubar a pauta, Biba Que pauta é essa, Emílio? Minhas pautas são pautas de outro tipo São pautas mais frescas Vamos embora? Vamos embora Beijo Então vamos embora Você quer falar o seu... Meu bordão, pode? Seu bordão Escuta Escuta, vagabudo Acabou O que foi? Já comi Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Acabou mesmo